Oi gente, tudo beleza? Então, mano, o Playador hoje me postou um vídeo na íntegra, vou estar traduzindo pra vocês as notícias não são boas, galera, isso mesmo, fiquei um pouco triste com as notícias, mas vou estar passando pra vocês a tradução, como eu disse que eu ia fazer, mas eu tô mega triste, mano, por que que eu tô triste, galera? Beleza, eles falaram aqui da atualização de venda de inverno que está chegando, beleza, tudo muito bonitinho, né, galera, mas veio aí o Jesse, né, veio o Jesse no treino novo ano trazer notícias horríveis, galera, na minha opinião foi muito triste as notícias, primeiro, tem notícia boa, tem notícia boa sim, que é a venda, né, galera, a venda e vai ter 40%, mano, de desconto, isso é muito bom, fiquei muito feliz com isso, mas olha só, galera, esses pets tá saindo do jogo pra sempre, é a última chance de ter esses pets, porque eles vão sair do jogo pra sempre, mano, vai embora do jogo, adeus pra esses pets, eu gosto muito dos três, mano, mas se você achou que as notícias ruins eram só essa, não, mano, tem mais notícia ruim, galera do céu, tô rindo aqui, porque eu, às vezes, eu dou risada, porque eu não tô nervosa, mas, mano, fiquei mega chateada, olha só, isso aqui também está saindo do jogo, o DJ, né, a bola de música está saindo do jogo, a asa delta, esse negocinho ali, e esse carro de sorvete também, mano, tudo isso está saindo do jogo, galera, é isso mesmo, overboard, de coração que era, né, que eu não falei o nome, então começa amanhã, galera, tá, começa amanhã e essa venda de inverno, beleza, eu vou estar passando o vídeo de novo pra gente conversar, porque, mano, fiquei mega chateada, galera, porque, tipo assim, ó, eles vão estar tirando várias coisas do jogo, isso vai sair pra sempre do jogo, mano, o Jesse veio trazer umas notícias mega chocantes, mano, estragou a minha tarde, galera, fiquei triste, mano, estragou o meu dia e meia tarde, porque, mano, fiquei triste, eu não gosto, assim, quando as coisas saem do jogo, galera, que a gente tem que dar adeus pras coisas, assim, eu acho muito triste, ai, a gente não tem mais essas coisas no jogo, galera, assim, eu não gostei muito das notícias, eu fiquei triste, e esses pets vão sair, então, pra sempre, mano, se você não tem, não sei, a gente só vai conseguir em troca, depois dessa venda aqui, a gente só vai conseguir em troca, tá, porque eles vão sair do jogo pra sempre, e também os itens, galera, vários itens legais do jogo aí, vão estar saindo pra sempre do jogo, aquele DJ eu já tenho, galera, já tenho a Asa Delta, se eu não me engano, eu tenho o Overboard de coração, tem essa bola de música também, eu tenho todos esses itens que vão sair do jogo pra sempre, tem o carro de sorvete também, mas, mano, é mega triste ali, bro, é mega triste, é isso aí, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já deixa o like, deixa o comentário, vou estar lendo todos os comentários, e aí, galera, você gostou das notícias? Então é isso aí, deixa o like e até o próximo vídeo.